Pretinha Pretinha Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo bem do nosso amor A saudade minha doida Que anda arrasando com meu coração Não duvide que um dia te daria céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo Você sabe como é Hoje à tarde A ponte engarrafou E eu fiquei a pé Eu fiquei a pé Mas Tentei ligar pra você O anel da minha rua O anel da minha rua Estava escangalhado Meu cantão tava encerrado Mas você crê Se quiser Se quiser Se quiser Mas Se quiser Aí Se quiser